Bem, o governador entregou um helicóptero e novas viaturas à polícia militar. As novas viaturas representam importantes aliadas para combater a violência no Piauí. Aqui tem mais 180 viaturas, um helicóptero que a gente está recebendo da Polícia Rodoviária Federal e seis vans que vão ser utilizadas no policiamento comunitário, junto com aquelas viaturas que nós já entregamos do Patrulha Cidadã. E também já estamos com quase 400 novos policiais na rua fazendo seu estágio e em janeiro eles serão nomeados. São veículos modernos, equipados com tecnologia de ponta, preparados para o trabalho intenso na capital e no interior. Nós tínhamos cerca de 300 viaturas alocadas do passado, foram substituídas no novo contrato e dobrou sua frota, passando para 600. Então recebemos as primeiras 200 picapes, já foram distribuídas para a capital interior. O governo do estado investiu 29 milhões de reais na compra de viaturas que vão reforçar o policiamento na capital e no interior. São 175 veículos. 152 da marca Renault Duster. Veículos equipados com o que há de mais moderno para auxiliar o trabalho da polícia. Além disso, o governo recebeu a doação de um helicóptero do Ministério da Justiça através da Polícia Rodoviária Federal. A aeronave vai ser utilizada em operações no litoral piauiense. É de grande importância trazer esse helicóptero aqui para juntar-se a toda a segurança do nosso estado, porque como todos os estados, o Piauí também sofre com a violência. A Polícia Civil recebeu nove veículos, a militar 169, além de 11 vãs equipadas para o trabalho de policiamento comunitário. Aqui vai ser possível receber e registrar as denúncias. São bases comunitárias que nós vamos colocar para trabalhar junto com o Patrulha Cidadã, onde teremos aí um atendimento mais próximo ao público. Essas bases são equipadas, elas vão dar um conforto para aquele policial comunitário e principalmente para que a população possa, nesses locais onde serão colocados, ter um atendimento mais presente. A gente entende que policiamento se faz de todas as formas. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de segurança pública e o governo do estado hoje está tendo, com a parceria com a PRF, a possibilidade de ter mais um elemento na proteção da sociedade do Piauí. O governador Rafael Fonteles fez a revista das tropas e entregou simbolicamente os veículos para o comandante da Polícia Militar e coordenadores da Polícia Civil. Ele disse que a principal meta do governo é continuar com a redução dos índices de violência no Piauí. Um conjunto de entregas envolvendo recursos estaduais e recursos federais, que é mais um avanço metodológico para a gente realmente diminuir os indicadores de violência, sobretudo nas regiões mais violentas de Teresina e de Parnaíba. Então é um conjunto de ações fortalecendo a segurança pública do estado do Piauí. Agora vamos com a manchete da Solange, Ali? Vamos lá, Solange, Sol, Sol, Brilha, Sol. É Parnaíba News. Parnaíba News. Rafael fala que tendência é apoiar a doutor Hélio. Fala, Rafael. Quem vai receber o apoio do governo do senhor em Parnaíba? Olha, muito provavelmente nosso candidato em Parnaíba será o doutor Hélio, que está muito bem posicionado nas pesquisas de opinião, seguindo o mesmo critério de Parnaíba, de Teresina, perdão. Mas a gente só vai tratar de eleição na hora que o calendário eleitoral permitir. Ah, então, o governador diz... O encaminhamento é por Hélio. Isso. Bem diferente de Teresina. É, eu trouxe até uma foto, Amadeu, antes que o Ari fale de Teresina, do deputado Evaldo Gomes com o doutor Hélio, lá nessa solenidade, já sinalizando essa composição da chapa mesmo, que lá o Solidariedade deve ter essa indicação do vice. Doutor Hélio diz que está bem encaminhado para isso, apesar de que ainda há um diálogo aberto com o Ilder Monsão. É o Daniel Jackson, presidente da Câmara lá de Parnaíba. Só que... E os dois repostam na parceria, né? Só que o Marco vai entrar na área. Entra. Eu não sei se é o Marco ou é o France. Entra, bichinho. Eu não sei se é o Marco ou é o France, mas ele vai entrar na área aí de Parnaíba. Não, é nenhum dos dois, é o France mesmo. Vai, Fran. É, o France mesmo. Porque ontem nós mostramos a pesquisa, a mostragem para Parnaíba. E o grupo Esperança se reavivou com os índices do jornalista Ilder Monsão. E assim que saiu a pesquisa, ali à noite, ele foi já conversar novamente com o Zé Hamilton. O Ilder aparece em segundo, o Zé Hamilton em terceiro. E mais uma vez firmaram a posição de que estarão juntos na eleição do ano que vem. E esse grupo escolherá um candidato a prefeito. E quando será essa definição, Amadeu? Já tem datinha para o grupo Esperança escolher o seu candidato. Em janeiro, será feita uma pesquisa encomendada por esse grupo. E aquele que aparecer mais bem colocado será o candidato, pré-candidato a prefeito. E o segundo, mais bem posicionado do grupo Esperança, será o pré-candidato a vice. Considerando os números da pesquisa-mostragem de ontem... É o moção. Seria moção, candidato a prefeito, e Zé Hamilton, candidato a vice, contrariando o que o João havia sinalizado. Pode pôr a cartela no AI do moção, que é pré-candidato a prefeito de Terezinha. Olha aí, Ari. Seguiremos a ordem da pesquisa. Em janeiro, faremos as definições. Seguiremos a ordem da pesquisa, prefeito e vice. Ilder Monsão, pré-candidato a prefeitura de Parnaíba. O negócio de seguir a ordem da pesquisa já... Não era para seguir, então era o primeiro... Bom... Então, exatamente. Eu tenho pergunta. Eu tenho pergunta aqui para o France. Sim. Mas vale para o Ari também? Porque o Ari é enfronhado nas coisas do litoral. Fale aí, Fran. O Ari é enfronhado. O Ari conhece lá o presidente Daniel Jackson. Sim. Ele conhece o Monsão. Sim. Ele conhece o Zé Hamilton. Com certeza, Bolsonaro. Ele conhece o Tererê. O Tererê. Encontrei com ele lá no porto. Ele conhece o vereador André. André? André Nesco, isso. O vereador André. Encontrei com ele também e o cumprimentei no porto. O Ricardo Vera. Ele conhece o Ricardo Vera. Demais. Ele conhece a deputada Gracinha. Muito. Já tomei o vinho que ela me deu ontem, muito gostoso. Ele conhece o Monsanta. Ele conhece os grãos de areia da Pedra do Sal. É até onde ele vai lá. Sim, ex-primeira-dama do Estado. E ele ilumina a praia de Atalaya todo dia lá. E o programa é indo para a frente. Mas a pergunta que eu quero saber é a seguinte. Vem cá. O Grupo Esperança agora só são dois? Não, não são só dois. Cadê os outros? Você viu o percentual do Tererê? Eu só vi dois aí, França. Mas na pesquisa. França, eu só vi dois, França. Cadê o Tererê, meu amigo Tererê? Cadê o vereador André? Cadê o Ricardo? Cadê? Cadê? A pesquisa responde, Amadeu. Esses dois apareceram com mais viabilidade. Essa é a primeira pergunta. E sabe qual é a segunda pergunta que eu vou fazer? Qual perguntão? É a seguinte. Este Grupo Esperança vai lançar o candidato a prefeito, mesmo sem o apoio do governador... Eu tenho uma música. Estou perguntando. Eu sou chato. Tem uma música. Não acredito, até porque eu parti do PSB, que é da base. Eu também não acredito, mas eu não descarto que, dependendo aí... É, Gordino, não acredito. É tudo no muro. Eu gosto da polimura. Agora eu chamo a atenção para o seguinte. A polimura não fica no muro. A polimura não existe. É como aquela música que está tocando direto lá no centro. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos. Vai estar todo mundo junto, Amadeu. Sem apoio do Rafael, não vai. Vai estar todo mundo junto. Não lança avulso. Não. Não lança terceira via. Não. Não, só que é ao contrário de Teresina. Não lança terceira via, mas pode mudar o candidato. Pronto, França. Pode mudar o candidato. O Amadeu não deixou eu falar. Eu estava tentando dizer isso, que apesar do grupo ir junto, a pesquisa da Atamax aponta que não está definido o nome em Parnaíba. Bom, o litoral do Piauí. Amadeu. O que foi, meu Deus? O deputado Fábio Novo está nos assistindo. Pois não. E ele disse o seguinte. Podem anunciar aí no Jogo do Poder que a Assembleia acaba de encerrar suas atividades neste ano com todas as matérias aprovadas por unanimidade. Isso nunca aconteceu antes. foram 51 matérias. E assim, a gente encerra o ano legislativo. Então, a oposição não foi, né? Por que tem a oposição? É, porque se não... Não tem nada de oposição, não foi. A oposição é aguerrida. Agora nós vamos brigar. Vamos começar a brigar neste programa. A oposição na Assembleia é aguerrida. A oposição na Assembleia é de luta. A Gracinha não foi, deve estar resolvendo pré-candidatura no litoral. A oposição você chama de Gracinha, não sei. Olha, olha, vocês não viram os discursos inflamados de Wilson Brandão. O problema é esse. O problema de vocês é esse. Vocês não viram quando o doutor... Ele está afastado, é por isso que ele está afastado. Dorgin Félix vai já defender os deputados Flávio Pai e Flávio Júnior. Quer ver? Vai já defender os deputados Flávio Pai e Flávio Júnior. O Mardem. Mardem Menezes. Vai já defender o deputado georgiano. Já, já defender o deputado georgiano. Cada grito de Mardem Menezes trincava as pilatas do carnalho. Eu vou salvar, eu vou salvar, Gessivaldo. Esse é o líder, o verdadeiro líder, Gessivaldo. Arregimentando forças da oposição. Esse Fábio Novo viu a alma de bigode. Eu gosto de todos vocês, sou sincera. Porque ele está agora respirando aliviado, porque terminou o ano. Eu vou apanhar dos deputados. O nome do Amadeu é Deboche e o sobrenome... E eu vou apanhar dos deputados. É pilheria. Cadê? Vamos falar de Parnaíba? Vamos, litoral? Vamos, é, litoral Luiz Corrêa? Vamos, 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 não estávamos lá. É o seguinte, os turistas descortinam as belezas do nosso litoral. Tem porto, é sete metros de calado, é para os pescados, é um porto, está lá. E vai aumentar, depois vai para 14, depois vai para mais, depois vai para grãos, depois vai para minérios, depois vai para hidrogênio verde, está lá. Quando a senhora tem águas tépidas, doutora Apoliana, pode pesquisar, pode viajar este litoral. Quando a senhora encontrar águas tépidas, igual a do Piauí, duvido. Por exemplo, agora, Rio de Janeiro, Ari, procura bem a polipídia. Água gelada. Nesse momento, qual é a temperatura no Rio de Janeiro nesse momento? Não, água gelada, a amiga minha está lá, Copacabana, Leme, tudo com água gelada. 25 graus. Mas entrou na água, está gelada. Água gelada, água gelada. Aqui não, doutor, águas tépidas. Você pode entrar de madrugada na água, água gelada.